Magia é algo que contagia, que alegra, apavora e deixa curioso. Ser mágico requer habilidade, inteligência e muito treino. Joa Saba recebe esta semana um mágico que além de seus mistérios e truques tem muita simpatia. O mágico Maurício é chileno, já viajou pelo mundo todo, conheceu várias pessoas e se apaixonou por uma brasileira. E descobriu sua paixão pela magia com seus pais e avós. De uma, da parte de minha avó e de meu avô, estou falando certo, né? Sim. E o avô de meu pai, ele gostava de fazer coisas com artesanais e ele tinha um livro. Procurei livro nunca já. Depois a minha avó me fez um truco de mágica. E anos depois ela falou o segredo para mim. Quando eu fosse mais grande e aprendesse a guardar o segredo, foi que ela me ensinou. E aí passei para a universidade, como não me veia em uma oficina fechada, comecei a estudiar teatro, que você libera mais a mente, né? É mais criatividade. E aí conheci um mágico. Intercambiamos os truques que eu sabia, que ele me ensinou. E aí já fiquei apaixonado pela mágica e não parei. E comecei a ver dinheiro, né? Porque como ator, às vezes, não dá muito dinheiro. Às vezes, a ignorância ou o negativismo, né? As pessoas que não querem acreditar na mágica. O mágico é o único artista que está autorizado para mentir. Porque é um fim de entretenção. E tem pessoas ruins que ficam... Não, não quero. Isso é o máximo, né? Então comecei a trabalhar em como você acercar ou ficar perto das pessoas que, às vezes, estão fechadas. Entrar com elas e conseguir tirar uma emoção deles. O que seja um sorriso, com alguma coisa, né? Uma moeda da orelha, que é o mais clássico, né? Coisas assim. Eu acho que é isso, o negativismo das pessoas. A maior dificuldade. Dentro e fora da mágica, né? A turma de comunicação no dia do jornalista recebe uma palinha do show de Maurício. E Maurício nos conta quem foi o responsável por ele estar aqui na nossa cidade, promovendo risos e mistérios. O Nando, eu fiquei muito conhecido. Eu ia para algum lugar e falava, você conhece a Nando? Eu conheci o Nando Show. Nando Show, sim. Então já fiquei... A parte, eu sou um cara bonito. Somos da mesma estatura. Então, ninguém tapa ninguém. E aí surgiu a ideia um dia, fazendo a música. Ele que trabalha muito com a música. Da minha mulher. Eu perguntei para ele, eu gostaria sempre de trabalhar com um músico, com um pianista. Porque a mágica vai com o piano, né? Para mim, é um instrumento ou a melodia que pode acompanhar. E ele falou, vamos fazer uma coisa. Pronto. Me levou para o teatro, me mostrou o espaço. Como ele trabalhava aí. Ai, você trabalha aqui? Eu falava assim. Então, dá para botar o piano aqui? Sim, dá. Dá para sim. Vai, pum. E ele na hora começou a fazer assim. Eu peguei o baralho. Pum, 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 pum. Pronto. Então, falei. Vou viajar para o Chile. Vou pegar o terremoto e volto. E aí começamos a fazer o show. E assim foi. Até o terremoto aconteceu. Hoje a noite vamos estar com o Nando Show, Felipe na bateria e um narrador brasileiro, David, esperando vocês para um espectáculo de mágica, música e muito humor. Tudo misturado, né? Pedindo licença aqui, invadindo a entrevista. Fala de papagaio aqui até agora. Que bom isso, Nando. Que bom isso, né? Eu não vou falar no show, não. Vou ficar só tocando. Claro. Então, está convite para todo mundo. Um show com mágica. É a mágica com música. A música aqui é mágica e assim está tudo ligado. No teatro, quinta-feira. Então, hoje, né? Hoje. Às oito e meia. E sábado também, às oito e meia. Oito e meia. Ingressos no teatro. É rápido porque a mágica e a música é assim. E eu tenho que continuar viajando e ele tem que continuar com seus trabalhos. Então, é uma oportunidade que a gente tem para mostrar um pouco a esta cidade que é muito linda e mágica já. As borboletas ficam perto de você. Isso já é mágico. Verdade. É. 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 É.